Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método solo De você estar duplicando carros rapaziada É exatamente isso Esse método aqui família É o seguinte É um método bom Por que? Porque ele é solo Então se é um método solo Já dá pra você fazer Só que galera Ele não é massivo Tá certo? Ele requer que você repita o processo Identicamente do começo Tudo pra você fazer uma nova cópia Mas vamos lá Eu vou explicar e vocês me dizem aí nos comentários O que vocês acham aí Demorou? Galera É o seguinte Ele é um método fácil Porém ele é extenso pra bugar Tá bom? Então a gente tem uns requisitos Eu vou passar aqui todo o esquema Que vocês vão precisar Fazer pra vocês concluir Tá bom? Esse método aqui Beleza O primeiro de tudo aqui galera Você vai precisar entrar Em uma sessão pública Quanto mais gente Melhor Porque a gente vai precisar Achar um jogador aleatório Que esteja num lobby De algum serviço Tá bom? Vai aparecer a opção De juntar ao jogo Beleza? Então por isso que é preciso Fazer numa sessão pública Porque assim a gente faz solo Beleza? Galera Outra coisa aqui Que a gente vai precisar A gente vai precisar Ter o modo de mira diferente Apert start Configuração controle Ali em modo de mira Você vê que tá apagado ali Porque no modo online Não dá pra mudar Então você vai mudar Ou no modo história Ou no criador Lá abre a opção De mudar o modo de mira Eu tô usando mira livre Assistida Beleza? Vamos ter um carro Esse amarelo aqui É o RH8 Que é um carro gratuito Eu vou perder a placa dele E vai passar Pro carro duplicado Ou seja O glitch duplica carros Com placa limpa Cada carro ganha Uma nova numeração Então esse é o glitch De placa limpa Placa limpa Quer dizer que sempre Ganha uma nova Numeração na placa Uma nova matrícula De numeração Beleza? Então eu tô usando o Easy Esse é o Easy Que é um carro muito bom Pra fazer duplicagem Tá certo? Que ganha muita grana Já já eu vou mostrar O site pra vocês Onde vocês compram Essa moto aqui É a moto que vai bugar Família A gente vai precisar Ter ela aqui também Na oficina da Arena Então essa moto aqui A gente vai comprar ali Na Benes Eu já vou mostrar No site pra vocês também Então eu tô aqui No andar da oficina Da Arena Onde eu vou precisar também Ter um mecânico aqui No andar da oficina da Arena E logicamente a Arena Depois compra o mecânico Tá bom? Então aperta aí No celularzinho Na internet Vem aqui na Arena Tá bom galera? E nessa opção aqui De mecânico Vai abrir três mecânicos Você vai comprar o mecânico Da Benes Tá bom pessoal? Ou já compra logo os três Se você tiver grana Que é sempre útil Comprar esses três mecânicos Aqui da Arena Tá bom? Nessa opção aqui De mecânico Beleza? Entenderam aí? Tranquilo? Então tá Galera Vamos voltar aqui Aqui ó Esses carros aqui São os carros da Arena Então esse aí é o Easy Que eu mostrei pra vocês Só que o meu tá tunado Então você vai comprar Esse Easyzinho aí Tá bom? E vai fazer a melhoria nele Colocar tudo no máximo Ou qualquer outro carro desse aqui Só que o que vale mais é o Easy Você vai ter que tunar ele no máximo E aí quando você duplica Esse tipo de veículo Que é da Arena Você consegue vender a cópia Que é o valor da tunagem Beleza? Então vamos voltar aqui Vou mostrar outras coisinhas Pra vocês aqui Dos requisitos também Na Legendary Vende o carro gratuito Que é o RH8 O LG RH8 É um carro grátis Pra quem tem a conta vinculada Na Social Club Compre ele E coloque na Arena E aqui galera Na Benes Tá bom? É onde vende A moto Você vai poder usar a moto Que é a moto A moto base Ela é a que buga Tá bom? Essa motinha aqui Ela custa ali 135 mil Mas você pode usar também Essa vanzinha aqui É a Vapt Minivan Também buga Esses dois veículos É os veículos Que faz o bug Pra acontecer O método de duplicação Correto? Então beleza Esses são os primeiros requisitos Outra coisa Que a gente vai precisar É o centro de operação móvel Aqui na Warstock É onde vende O centro de operação móvel No espaço dois Você deixa módulo vazio Ou oficina de armas Beleza? Pra que no espaço três A gente coloca O armazém pessoal De veículo Onde a gente vai conseguir Armazenar o carro Que a gente vai duplicar A gente vai salvar ele ali Não precisa estar cheio E nem vazio Tanto faz Ou pode estar cheio Ou vazio Tanto faz Tá bom? Tranquilo Independente aí Não vai mudar nada No glitch Tá bom galera? Então mais ou menos Esses aqui É os requisitos Beleza? Vou sair ali pra fora Onde tudo vai acontecer Ali do lado de fora Da arena Beleza? Já vamos prestar atenção Aí galera Já vamos passivar Porque é sessão pública Já tem um cara aqui em cima Já vamos passivar aqui Beleza? Pró Passivar aqui é melhor Antes que os caras matam Então galera Do outro lado da rua Tem um ícone azul De uma missão De sessão A missão Essa missão é É as missõezinhas Da sessão mesmo Do serviço da Rockstar Beleza galera? Então eu vou ficar aqui em cima Vai aparecer a opção De ele de seta pra direita Mas Bem aqui Tá bom? Tá? Então é o seguinte O que a gente vai fazer galera? Aqui no Xbox One Onde eu tô gravando A gente vai fazer o seguinte Pra saber se o modo de mira Tá diferente Vai aqui em amigos Você vai clicar em um amigo Aqui eu tenho vários Jogando GTA Online Tenho vários Eu vou clicar E vou juntar o jogo dele Vou esperar vir A mensagem de alerta Que é essa daqui E vou cancelar Beleza? Sumiu o menu Esse cara tá com a mira igual Ele não serve Eu preciso de alguém Que esteja jogando GTA Online Com modo de mira diferente Então eu vou testar em outro Aqui ó Vou no de baixo Vou juntar o jogo Espera solicitar ali Quando aparecer a tela De ter incerteza Você cancela aqui ó B Vou cancelar Beleza Ficou o menu Tá vendo que o menu do pause ficou? Então esse cara aqui O Lucas Campos Está com a mira diferente Beleza? Então eu já vou vir aqui Enxerbi cartão do jogador E já vou deixar ele como favorito No caso aqui ele já tá Tá bom? Perfeito Tá certo galera? Então ele já tá Vou testar um outro aqui Só pra ver se esse cara Tá com modo de mira diferente Só pra ver se Pra dar uma garantida Mais um cara Pra dar uma garantida Beleza? Vou esperar solicitar aqui Quando eu vim a tela De ter incerteza Eu vou cancelar Eita porra Explosão Tá doido hein doido Esse cara tá quebrando pau Aqui na sessão Ó Tá demorando um pouquinho Mas ó lá Vou cancelar Veio Cancelei Ó Tá com a mira igual Sumiu o menu de pause Esse aqui não serve Então Né? Vamos Vamos fazer o seguinte galera Então aqui nós já vimos Que eu já achei um jogador aqui Vocês vão achar um jogador Com modo de mira diferente Então vem aqui em opções de serviço Tá bom? Vai vir aqui em todos os serviços E aí o personalizado Tá vendo que Quando deixa personalizado Aparece O ícone azul Quando deixa oculto Ele some Então a gente Deixa ele personalizado Se a sua conta Não tá aparecendo No serviço Vem aqui nessa opção De ocultar Tá bom? Opção de ocultar Vai vir aqui em serviços E aí todos os serviços Deixa personalizado Tá bom? Beleza? Ok Vamos ficar em cima aqui Do círculo Onde aparece Seta pra direita Ali em cima No canto superior esquerdo Galera Então aqui é o seguinte Ó Vamos de novo aqui em amigos Tá? Só que agora a gente Vai fazer o esquema Tá? Então vou aqui no amigo Que eu já testei a mira Que é o Lucas Tá bom? Vou juntar o jogo Só que agora nós vamos cancelar Novamente Novamente do mesmo jeito Vai entrar aqui no lobby direto Tá bom galera? Só que aqui é o seguinte Eu vou entrar aqui E já vou no menu Vou seguir ele pelo menu do Xbox Ó Cliquei Já tá contando o tempo ali Já tá contando o tempo ali do serviço Já vou no Lucas Campo Clico pra entrar no jogo Beleza galera? Clico pra entrar no jogo E agora é o seguinte ó Fica escutando o barulho do lobby Quando preencher o lobby Eu vou confirmar com A E cancelar com B Agora a gente vem aqui ó Em primeira pessoa E dá seta pra direita No serviço galera E pronto Vamos aparecer de volta aqui E já estamos bugados Pessoal Vocês repararam que O barulhinho Aquele barulhinho Do lobby Quando vocês escutarem Já confirma E cancela né? E já era Tá bom? Vem Entra aqui dentro da Da arena Tá bom? Monta na motoca aqui Que essa é a motoca do bug Beleza? Dá uma seta pra direita Obviamente como eu falei Vai ter que ter o mecânico da Benny Porque agora que a gente vai usar A opção do mecânico da Benny Aqui Beleza? Clica aqui na melhoria da Benny Deixa aqui pra poder pagar o serviço Ó Tá vendo? Cento e poucos milhões ali Pra fazer a melhoria Agora aperta start Deixa em cima ali De cento e poucos milhões Pra fazer a melhoria Aperta start Vem jogadores E agora galera A gente vai clicando Um de cada vez Até aparecer Uma opção ali Entre aquelas opções De enviar mensagem E atualizar E desativar ali Uma opção de Entrar no jogo Juntar-se ao jogo Na verdade Tá bom? Que é alguém que esteja No lobby dessa sessão pública Então esse é o ponto Muito negativo Que eu acho Desse método aqui Vai ter que esperar Um abençoado Um filho de Jesus Tá no lobby do serviço Que eu acho bem difícil Isso acontecer Mas é o que tá tendo Tá bom? Já mandando o papo reto Beleza galera? Então ó Mas Não vai ter ninguém? Ah não é possível Aí o último Juntar ao jogo Tá bom galera? Então a gente clica Junta ao jogo dele No último No último opção De ir pro jogador Agora galera A gente vai confirmar Três vezes assim Bem rapidinho Você vai ver o dinheiro Saindo ali no canto direito Olha lá ó Agora vocês para Não aperta mais Vocês viram o dinheiro saindo? Não aperta mais E aí vocês ficam nessa tela aqui De servidores Uns cinco segundinhos Mais ou menos É o tempo de você deixar o like Daquela compartilhada no vídeo Tá bom galera? Que o videozinho É ruimzinho Mas é bom Tá ligado? É ruim mas é bom É o que tá tendo Solinho Tá bom? Confirmou Voltou bugado assim galera Na moto Topzera Demorou? Topzera Deu certo Tá? Eu fiz várias vezes Todas as vezes eu apareço em cima da moto Tá bom galera? Então agora a gente vem aqui no gerenciamento De vaga aqui Tá bom? Dá uma seta pra direita E agora pessoal Vamos aqui no No Elige e no Easy O Easy é o carro que eu vou duplicar Então perceba galera Que a seta tá em cima do Elige E o nome tá escrito Elige Correto? Tá vendo? Só que agora a gente vai fazer a mudança Do Elige pro Easy Confirmei Veja que no nome mudou Só que a posição permanece no mesmo lugar Agora o Elige tá no Easy E o Easy tá no Elige Beleza? Tá vendo? Então bugou Tá certo Tá tudo bom até aqui Então vamos lá Agora a gente vai entrar no carro que a gente quer duplicar Que é o Easy obviamente Tá bom galera? Então reparem pessoal Que é Glitch com placa limpa O que é placa limpa? É isso aqui família Final da placa 398 Vou acelerar o carro lá pra fora E olha ele pegando a placa daquele carro amarelo Tá bom? Olha só 398 Agora 097 Carro duplicado com sucesso E com matrícula nova Cada carro com uma nova numeração Esse é o famoso Glitch com placas limpas Duplicação aí Excelente Pra você não cair no limite diário Frisando galera Que você tem que ter um limite Pra você vender Tá bom? Uns 3, 4 carros Por cada 30 horas da vida real Chamei o meu centro de operação móvel Ele aparece bem aqui Atrás da arena No estacionamento aqui Bem da entrada Tá bom? E aí é onde a gente vai salvar o carro duplicado Que é no nosso centro de operação móvel Beleza pessoal? Então é um Glitch que Ele é um pouco demorado É um pouco longo Só que é solo Essa é a vantagem Porque a dificuldade de muita gente É ter amigo Pra fazer um tipo de Glitch Quando precisa de amigo Tá certo? Então é solo Então vamos Deixar o dedão no like aí Fechou? Vamos dar uma seta pra direita Entrou dentro do centro de operação móvel E aí o carro tá salvo Tá bom galera? Ele tá salvo Já Ele já É um carro duplicado Ele já tá salvo Você já ganhou aí Dependendo da tunagem Um milhão e meio Mais ainda De um milhão e meio Tá bom galera? Porque você vai Gastar o dinheiro da tunagem E o dinheiro de comprar a moto Que é uns 300 mil Tá bom? Então você ganha um milhão e trezentos aí Fácil Beleza? Então galera Não tem como fazer o bug Nessa sessão de novo Tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma nova sessão Já pra ir pra uma outra sessão pública E fazer uma nova duplicação Tá bom? Eu não vou fazer de novo Mas é do mesmo jeito Tá bom galera? É do mesmo jeito Só vou pra outra sessão E mostrar pra vocês Que os carros foram duplicados Tá bom? Então vou dar cortada no vídeo Chegando lá na arena Eu já volto com vocês Galera Voltando aqui Já tô chegando aqui na arena Numa nova sessão Tá bom? Então a partir de agora Eu consigo fazer Uma nova duplicação Porque se a gente voltar Na mesma sessão Pra dentro da arena Os carros vão estar vazios E não vão ter como fazer nada Tá certo? Então galera Você quer fazer de novo Uma nova duplicação Vocês querem duplicar mais um carro Vai ter que fazer Todo o processo Desde o início de um vídeo Tá bom galera? Tudo de novo No mesmo esquema Tá certo? Então esse é o ponto Também Mais um ponto negativo Do grit Que não é massivo Beleza? Mas o ponto crucial Positivo É que é solo Tá bom? Então veja Que esse é o carro duplicado Tá bom? E aí temos o carro Que a gente duplicou Que é o carro matriz É o carro que a gente usou Pra duplicar Que é esse aqui Tá vendo a placa? Beleza galera? Então pessoal Arrebenta no botão de like Não é pular aquelas coisas Mas já ajuda aí Pra quem faz as coisas Sozinho Sem ninguém Não precisa de ajuda de ninguém Você consegue fazer sozinho ali Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau